A gente percebe que durante essa próxima semana, mais precisamente os próximos 10 dias, serão bastante intensos nas comemorações da vida da rainha e também nos protocolos para o seu funeral, na sua despedida. Hoje foi um dia muito importante no qual o atual rei, Charles III, voltou a Londres, ele que estava em Balmoral, na Escócia, exatamente onde morreu a sua mãe, chegou hoje de manhã fazendo a sua primeira aparição pública para os seus súditos, cumprimentando todas as pessoas que estavam ali nos portões do Palácio de Buckingham, prestando suas homenagens à rainha, levando flores, levando cartas e foi uma recepção bastante calorosa. Ele pegou na mão de todas as pessoas que estavam lá, recebeu beijos, algo bastante incomum, considerando a sua vida como apenas um membro da família real, como o herdeiro ao trono. Foi uma questão muito conturbada, principalmente nos anos 90, com o seu divórcio com a princesa Diana em 92, depois a morte da mesma em 97 e sempre uma figura distante do público, dos súditos, assim chamados, aqui no Reino Unido. E hoje mostrou-se uma nova face, algo que pode indicar uma nova era. E também algo que foi bastante interessante foi acompanhar o seu discurso, o primeiro pronunciamento que Charles fez à nação às seis horas do horário local aqui de Londres e às duas horas no Brasil, no qual ele recapitulou a vida de sua mãe, disse que ela foi uma testemunha viva da história do século XX, século XXI, acompanhou as mudanças intensas que nós tivemos, já que assumiu logo com a Europa em reconstrução pelas mazelas da Segunda Guerra e conseguiu fazer também a transição do Império Britânico com várias colônias para um novo país moderno, com a monarquia constitucional bem consolidada. E nesse sentido, vemos também ele dizendo que está pronto a servir o público e o povo do Reino Unido ou de qualquer outro território que pertença a esse país e também aqueles demais países do Commonwealth que tem a monarquia britânica como chefe de Estado e, portanto, estaria disposto a uma nova era, um novo tempo. Agradece também a sua esposa, Camilla Parker Bowles, agora a rainha consorte do Reino Unido e também fez menção direta aos seus dois filhos, William, que agora se tornará, então, o príncipe de Wales, o príncipe de Wales e se poderá, então, ser o primeiro na linha de sucessão, além, é claro, do seu segundo filho, Harry, e também mencionou diretamente Meghan Markle, que se mudaram aos Estados Unidos após polêmicas envolvendo também a própria família real. De qualquer maneira, ele está se mostrando muito aberto ao público e toda essa primeira semana será fundamental para dizer qual será o tom do seu reino, do seu reinado, melhor dizendo, e também todas essas homenagens que o mundo inteiro não tem a ideia do tamanho que será, porque serão dez dias de vários protocolos, um funeral que se espera milhares, talvez centenas de milhares de pessoas aqui em Londres para prestar suas homenagens na abadia de Westminster e também todos os outros demais protocolos, as suas viagens dentro do Reino Unido. Ele terá que ir a Edimburgo, capital da Escócia, a Cardiff, capital do país de Gales, e também a Belfast, a capital da Irlanda do Norte, e os quatro países constituintes do Reino Unido para tentar manter a união e também não fazer com que um novo assunto surja no ar relacionado à finalização da monarquia, algo que sempre aparece quando há um momento de instabilidade, principalmente se não é um monarca muito forte, ele tem que se fazer forte, segundo muitos analistas aqui, já na primeira semana, já no primeiro mês, para mostrar que ele está disposto a levar adiante o legado de sua mãe, um legado esse muito elogiado e muito lembrado também ultimamente pelos líderes de todo o mundo, seja da Índia, da China, da própria Rússia e Ucrânia, ambos mandaram as condolências à família real e ao povo britânico, além, é claro, dos líderes sul-americanos e europeus, portanto, uma figura que nos deixa realmente emblemática para a história da humanidade. Luca, eu queria aproveitar só um pouco mais a sua participação aqui no 3 em 1 para pegar um gancho dessa sua última fala a respeito da confiança na monarquia, porque muitos analistas estão dizendo que esse novo rei, o rei Charles III, seria uma pessoa que não teria o respaldo, o carisma, não teria a boa avaliação que teve Elizabeth II, justamente até pela questão de tempo que ela esteve à frente do reinado. Você vê isso aí no Reino Unido ou não? Ou isso é somente uma análise sem qualquer tipo de embasamento? Não, a gente percebe, de certa forma, que há uma certa divisão na opinião pública, mas exatamente nesse momento, a posse do novo rei se confunde com o luto da monarca que parte, então é importante saber se esse momento de comoção é todas essas pessoas que estão nos portões do Palácio de Buckingham também, de certa forma, estão lá para demonstrar carinho a ele ou simplesmente para se despedir da grande monarca que foi a rainha Elizabeth II. Então é muito importante esperar esse momento de luto para passar e ver as primeiras aparições dele após os términos das cerimônias, dos rituais, dos protocolos que vão acontecer aqui nos próximos dez dias para saber exatamente se ele terá todo esse apelo do público. Mas nós sabemos que não é tão grande quanto a sua mãe e principalmente considerando a sua esposa, a rainha consorte Camilla Parker Bowles, que não tem a mesma popularidade, não chega nem perto do que teve a princesa Diana, que sim, era uma queridinha de todo o Reino Unido e também de todo o mundo, teve um funeral também, como se fosse de Estado, recebendo milhares e milhares de pessoas que até hoje vêm a Londres para prestar suas homenagens. Então essa será a grande questão para a monarquia internamente. Agora, para os demais países constituintes do Commonwealth e utilizando os três mais emblemáticos para o nosso público entender, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, eles ainda têm a monarquia britânica como chefes de Estado. Já se escuta a possibilidade de principalmente a Austrália, que eleger um governo trabalhista, um governo progressista de esquerda, ultimamente, nesse último ano de 2022, querer começar a pensar, a fazer um referendo para transformar a Austrália, que é uma monarquia constitucional em uma república, principalmente agora com a partida de uma das mais emblemáticas e importantes figuras também na relação Reino Unido e Austrália, que foi a rainha Elizabeth II. Então, nesse aspecto, é mais provável que possa acontecer uma discussão que se torna mais viva nesses demais países que são membros do Commonwealth, incluindo aí Bahamas, Jamaica, outras diversas ilhas no Caribe, mais do que aqui no Reino Unido, onde temos um governo conservador e onde a primeira-ministra também segue uma linha muito monarquista ultimamente, sendo sempre bastante fiel aos valores da monarquia britânica, essa monarquia parlamentar tão antiga e tão respeitada em todo o mundo.